De volta com imagens do nosso Leozinho e no vídeo de hoje você vai ver o nosso pequeno brincando e se divertindo muito. E ainda, a vovó Ruth Dias é empenhada em mais uma aula de canto. Será que vem novidades por aí? E o papai Murilo Rufi é ansioso para o lançamento de mais uma música. Tudo isso e muito mais você confere aqui, então já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu comentário e a sua curtida para a família da nossa inesquecível cantora Marília Mendonça. Pois é, gente! Enquanto a vovó Ruth Dias estava empenhada para mais uma aula de canto, aprendendo e ensaiando com a ajuda do filhão João Gustavo, o papai Murilo Rufi não se aguentava de tanta ansiedade para o lançamento de mais um hit musical. E como se nada estivesse acontecendo, o nosso Leozinho brincou e se divertiu bastante com a ajuda das titias e também das babás. É fofura que não acaba mais, viu? Assista até o final e confira o vídeo! Gente, eu estou numa ansiedade tão grande para lançar logo essa música para vocês, vocês não tem noção. Uma música muito linda, foi feita com muito carinho. E espero que vocês curtam bastante. Anota aí, hein? Amanhã, de quinta para sexta, meia-noite. Bora! Fala, gente! É agora em Hã, hein? Não durmam cedo hoje porque meia-noite em todas as plataformas de áudio. Tem perfeito para ficar sozinho. Murilo Rufi e Mayari Maraiz. Anota aí, meia-noite, corre na sua plataforma de áudio preferida para ouvir bastante. Será o espelho que reflete a imagem do Senhor. Bom, gente, esse foi o nosso destaque de hoje. Não esqueça de deixar a sua curtida para o nosso leozinho e a sua opinião dizendo o que você achou da rotina da família da nossa eterna rainha da sofrência, Marila Mendonça. Não deixe de me seguir para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado por assistir, curtir e comentar. Não perca o nosso próximo vídeo que está sensacional demais. O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau!